A redescoberta do caráter revolucionário da mensagem de Jesus levou o padre António Spadaro a escrever o livro Uma Trama Divina, Jesus, em Contracampo, com prefácio do Papa Francisco. A obra recolhe reflexões publicadas num jornal laico na Itália, comentários ao Evangelho de domingo com o objetivo de recuperar a força das palavras de Cristo. Mas isto, direi, este livro vai ao di lá do fato de que se é credente ou non credente, em fundo se basa su unha intuizione de Coleridge, que é um poeta inglese, que diceva que para entrar em uma história, para ler um romanzo, por exemplo, precisa adotar, diceva em inglês, a willing suspension of disbelief, cioè uma voluntária sospensione de incredulidade. Se uno vai ao cinema ou legge um romanzo e não crede à história que está leggendo, não a gusta, porque a ritene finta, no? Allora, precisa creder, precisa creder às histórias para poderle gustar. E così é para o Evangelho. Poi, a luz da fé, chiaramente, pode iluminar aquela lettura da história e far aderir toda a pessoa a quel mensagem, e far creder que Gesú é o Senhor. Eu penso que ci sia o risco de impararar as histórias à memória e de ser habituados. Quando se é habituado é como quando se é vaccinado. Per cui se há a malattia, mas em pequenas doses, em modo tal que não colpisca o físico. Então, o nosso risco é de ser vaccinados ao Evangelho. A furia de sentir-lo, temos dado tudo para descontá-lo. Então, precisamos recuperar a potência, não? Veramente rivoluzionária do Evangelho. A Casa dos Olhares narra a reconstrução de uma vida a partir do encontro com o sofrimento das crianças. Daniele Mencarelli partilha a sua história de recomeço e redescoberta após trabalhar no Hospital Pediátrico Bambino Gesú da Santa Sé, em Roma. É vero que é um grande ritorno. É um grande ritorno à vida através de um slancio que pode ser visto também como voo. É um ritorno à vida através do pequeno grande salto que fazem os seres humanos quando, da uma condição de crise interiore, de grande dificuldade psicológica, decidem de voltar a acreditar na realidade ou, pelo menos, a convivir na realidade. Eu, o que eu visto ao Bambino Gesú, rispetto ao grande tema do dolor, é que o dolor visto da fora, o dolor imaginado e o dolor construído na nossa psique, é um monolite que, no momento em que precipita, cade na vida de um homem, não deixa spazio per outro, cade e diventa dominante, assoluto. E o Bambino Gesú é, por muitos aspectos, a dimostração contrária. Nel senso que, também da experiência mais abberrante para um homem, perdendo um filho, também aquele dolor é em grado de não ser, de não permanecer absoluto, mas ao próprio interno de generar bem. Os dois autores estiveram em Lisboa para participar numa mesa redonda sobre literatura e cristianismo, a palavra em comum, promovida pelas Paulinas Editoras e o Instituto Italiano de Cultura. Às vezes escrevendo...